Tomar, 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 tomar Prometo te levar pra uma ilha deserta Te mostro o caminho da minha pré-secreta Pra gente se amar igual cena de novela A mina mais gata, a mais braba da favela Não sei se é seu olhar, esse castanho vem me alucinar Lembro da noite de frente pro mar O mar, pro mar As horas com você parece que duram meses E durante a noite a gente se ama dez vezes Ela descansei, eu digo quero outra vez Essa mina é gata e bem mais gata que minha ex E ela é tão linda, com esse sorriso fica mais ainda Ela é o amor da minha vida E foi com ela que aprendi a amar E ela é tão linda, com esse sorriso fica mais ainda Ela é o amor da minha vida E foi com ela que aprendi, foi com ela que aprendi a amar Quando te liguei, era meia noite, porque é que eu tava morrendo de saudade da tua boca De bares em bares, de festas em festas Nunca encontrei uma garota como essa Eu tava perdidão, essa mina na minha vida foi a solução E tá na minha cama e diz que não vai embora não E me chama, e me chama E ela é tão linda, com esse sorriso fica mais ainda Ela é o amor da minha vida E foi com ela que aprendi a amar E ela é tão linda, com esse sorriso fica mais ainda Ela é o amor da minha vida E foi com ela que aprendi, foi com ela que aprendi a amar Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? O que pode, pergunto, ser amoroso sozinho, em rotação universal, se não rodar também E amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro e uma ave de rapida E ela é tão linda, com esse sorriso fica mais ainda Ela é o amor da minha vida E foi com ela que aprendi, foi com ela que aprendi a amar E ela é tão linda, com esse sorriso fica mais ainda Ela é tão linda, com esse sorriso fica mais ainda E ela é tão linda, com esse sorriso fica mais ainda E essa boca provocante me chamando Só sei que um resumo é nós dois no meu quarto Vou te levar pra conhecer as estrelas Se eu pudesse eu te dava uma por uma E assim te apresento o meu mundo Sou astronauta e vivo no mundo da lua Ela acha que é fácil demonstrar o que eu sinto Sempre essa discussão tô achando pertinente Faço tudo isso por causa do meu instinto Atitudes que não sonham pouco inteligente Vem jogando ideia pra cima de mim Calcinha de renda ela me deixa doido Com esse olhar castanho claro, apaixão no facinho Esses beijos no pescoço nem existo um pouco Inexisto um pouco, fica mais um pouco Senta mais um pouco Inexisto um pouco, fica mais um pouco Senta mais um pouco Tudo acaba de algum jeito O amor é imperfeito Não tem história pra contar Tudo isso eu vou falar Somos cheios de defeito Tudo acaba de algum jeito O amor é imperfeito Não tem história pra contar Tudo isso eu vou falar Somos cheios de defeito E se eu te disser que o que tu pensa é errado E se eu te mostrar que nós dois juntos dá certo Estrelas, grama, um lago No quarto faz o que eu quero Estrelas, grama, um lago No quarto faz o que eu quero Estrelas, grama, um lago Estrelas, grama, um lago No quarto faz o que eu quero No seu olhar castanho claro, me perdi Me apaixonei por esses sozinhos cachos E essa boca provocante me chamando Só sei que o resumo é nós desde o meu quarto Vou te levar pra conhecer as estrelas Se eu pudesse te dava uma por uma E assim te apresento o meu mundo Sou astronauta, eu vivo no mundo da lua Ei nega, por que não chega aqui? Deixa eu mostrar que vale a pena tu colar em mim Ei nega, vamos desenrolar Vou te mostrar do que eu sou capaz Ei nega, não é de hoje que eu te quero Por mais que essa do meu lado Continua comigo essa vida Você me encanta e eu te canto nessa onda Que o beck me deixou mais que deliciar Sei que muitos te macoaram Mas não é essa a intenção que eu quero te causar Chega aqui, bebe do meu copo Gata, senta do meu lado Vamos conversar Eu seguro na tua mão Você de coxa faz os olhos Imagina a besteira Eu seguro na tua cintura Tu rebola, mexe a bunda Porque sabe que me domina Eu te puxo e te vejo Seguro na tua mão Que tu começa a sussurrar Como se fosse um gemido Você fala no ouvido Vai, continua O que tu não fecha comigo? Sei que você gosta do meu estilo Que te envolve e te deixa sorrindo E coisa linda, foge comigo Ei nega, por que não chega aqui? Deixa eu mostrar que vale a pena tu colar em mim Ei nega, vamos desenrolar Vou te mostrar do que eu sou capaz E ela, ela, e ela vem toda linda pro pai De lingerie sempre me pede mais Porque sabe que eu não sou de bobeira Bebe e me liga toda sexta-feira Ela gosta de rebolar a bunda Até gravei um vídeo com ela Descendo e subindo com aquele rapão Meu Deus do céu, que coisa bela Ela gosta de falar besteira no pé do ouvido Levanta a camisa só pra provocar o menino Ela não suporta se tá passando alguém Pra ela tudo é horário Bebe comigo, fica loucona Beija minha boca, que te dá onda Esse verso eu escrevi Com as foto que você mandou da minha cama De calcinha e de sutiã Ei meu amor, eu sou teu fã Sinto deixar, beijo você todinha E transo contigo até de manhã Então gata, deixa eu te falar Ola comigo, vambora fechar Tu sabe que mesmo sem ter rota certa No final de tudo, fica e te encontra Ei nega, por que não chega aqui? Deixa eu mostrar que vale a pena tu colar em mim Ei nega, vamos desenrolar Vou te mostrar do que eu sou capaz Ei nega, por que não chega aqui? Deixa eu mostrar que vale a pena tu colar em mim Ei nega, vamos desenrolar Vou te mostrar do que eu sou capaz Bebe comigo, fica loucona Beija minha boca, que te dá onda E aí E aí E aí E aí E aí E toda vez que eu falo de você É a mesma coisa que falar de amor Desde que você chegou De pouco em pouco meu mundo você salvou E Deus me presenteou contigo É do seu lado, baby, que eu fico mais vivo Nem se preocupa, não cê sabe que eu não minto É que tudo do seu lado fica mais bonito É que você me encanta com esse seu sorriso de canto Sem postura fico te encarando A gente fazendo nossos paros, yeah Com minha branca, que tu uma perdição, isso é um fato Eu já disse que eu conto as horas só pra te ver Não aguento mais ficar longe porque sem você é tão chato Então deixa eu morar no seu braço Quando eu tô com você, tudo fica mais fácil Eu tenho o universo inteiro quando eu tô do seu lado Se tu bota fé, daqui nos anos contigo eu caso Então deixa eu morar no seu braço Quando eu tô com você, tudo fica mais fácil Eu tenho o universo inteiro quando eu tô do seu lado Se tu bota fé, daqui nos anos contigo eu caso Seguindo a direção que as nuvens vêm Acho que ela sente quando eu não tô bem Tem alguns problemas que diz quem não tem Seus olhos castanhos apenas me contam Que há tempos não encontram alguém pra amar Até pichando amor no muro dessa cidade Desacelero nas curvas do corpo Dessa brilhante é mó sacanagem Te trazer pro meu mundo onde só tem dor Sob a luz da lua Me pegue em suas curvas Ela é uma louca Vem pegando fogo Deixa sua marca Barulho de águia Brinquedos tropicais Nós de férias em Havai Férias em Havai Férias em Havai Férias em Havai De férias em Havai Férias em Havai Férias em Havai Seguindo a direção que as nuvens vêm Acho que ela sente quando eu não tô bem Tem alguns problemas que diz quem não tem Seus olhos castanhos apenas me contam Que há tempos não encontram alguém pra amar Até pichando amor no muro dessa cidade Desacelero nas curvas do corpo Dessa brilhante é mó sacanagem Te trazer pro meu mundo onde só tem dor Sob a luz da lua Me pegue em suas curvas Ela é uma louca Pegando fogo Deixa sua marca Barulho de águia Trinques tropicais Mas de férias em Havai Férias em Havai Férias em Havai Férias em Havai De férias em Havai Férias em Havai Férias em Havai Ah, 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 ah Oh, 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 oh Tudo começou com som Uma viagem Era pra ser um curto e foi longa-metragem O tempo entre nós já não é mais o mesmo E quando desligamos ainda estamos acesos Vem vou te levar pra Londres Onde estão seus braços longe Tão longe que nem sei quando posso chegar Tão longe que o tempo não quer mais passar Pássaro que voa pela minha janela Entrega esse bilhete que escrevi pra ela E fala que te espero Onde sempre quero Perto dos meus olhos e no meu sofá Vamos encontrar Onde começou e me falar O tempo que levou pra se fechar as portas Aqui termina a música e a nossa história Vamos encontrar Onde começou e me falar O tempo que levou pra se fechar as portas Aqui termina a música e a nossa história E eu sei que no fim fui só mais um Pra você valor nenhum O que eu podia esperar Como um filme bem clichê Onde eu amo você E só um de nós vai se apegar Como um filme bem clichê Onde eu amo você Vamos encontrar Onde começou e me falar O tempo que levou pra se fechar as portas Aqui termina a música e a nossa história Vamos encontrar Onde começou e me falar O tempo que levou pra se fechar as portas Aqui termina a música e a nossa história Onde eu amo você Obrigado.